Olá gente linda! E no vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês uma limpezinha de pele. A minha pele, eu tô tratando ela, quem acompanha aqui no canal sabe o drama que foi, eu vou deixar um card aqui do vídeo do drama da minha pele. Eu tô tentando o processo porque ela ficou daquele jeito e agora vocês podem ver que ela tá sumindo já as espinhas, eu tinha bastante espinha aqui e elas tão sumindo, só que tá super tranquila essa parte do meu rosto não me incomoda mais, com maquiagem você não consegue ver, quando tá sem maquiagem tem uns pontinhos vermelhos aí na cicatrização, mas tenho certeza que logo eles vão sumir. Porém eu senti uns cravinhos bem pequenininhos aqui na região do nariz e na região do queixo também, que me atrapalham um pouquinho com a maquiagem porque eles ficam aparecendo. Então eu resolvi fazer hoje uma limpeza de pele com um kit que eu já falei pra vocês, que eu recebi da China, vou deixar o link aqui embaixo. E eu espero muito que vocês gostem e acompanhem. Essa limpeza de pele a gente vai fazer em casa também, com alguns produtinhos caseiros, tipo, por exemplo, utilizando cola na hora da máscara, utilizando um algodão quentinho na hora de abrir os poros, mas o resultado melhor que eu tive com ele foi realmente com o kit completo. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Estou aqui com a minha pele então, eu vou colocando fotos agora de como ela tá de pertinho. Ela tá com bastante pontinhos pretos assim, e eles acabam atrapalhando um pouquinho na maquiagem, por isso que eu só ouvi tirar eles. Eles não me incomodam porque eles não são pra fora, eles não tem relevo, só que eles ficam tipo com os poros abertinhos assim, realmente na maquiagem eles acabam aparecendo. Pra quem não viu, eu fiz um tratamento com a minha pele com máscara de LED, por isso que ela ainda tá com esses vermelhinhos aqui cicatrizando, mas ela tá bem lisinha, não tem nada aqui assim, não tem nenhum cravinho, nem nada assim aparecendo em montanhinha. Eu tirei os meus cravinhos fechados antes, e agora eu vou fazer então essa limpeza de pele. E eu já fiz aqui com vocês, eu já mostrei como é que funciona. Quando você tem os cravos mais abertos, aqueles maiores, assim, que realmente fazem, ficam em volume e tal, o ideal é você utilizar um extrator de cravos. Eu tenho aqui, esses aqui, que eu já falei pra vocês também. Se eu tiver o link deles ainda, eu coloco aqui embaixo. E eu ensinei a fazer, a como tirar os cravos fechados também, você tem que fazer uma dilatação, tem que furar eles, enfim. Quando tem poucos, né, quando tem muitos, é muito complicado de fazer isso em casa. Mas aqui eu vou utilizar esses três passos aqui, que um abre os poros, um é a máscara preta, e o terceiro ele fecha os poros depois, pra manter a pele lisinha. E vamos ver então o resultado de como vai ficar a minha pele com antes e depois. Pra começar, eu vou utilizar o passo número um, que é pra ser o emoliente, que ele é pra dilatar os poros, e eu vou colocar ele então aqui nesse algodãozinho. Esse produtinho aqui, gente, ele é da China, tá? E eu recebi o Daniel Chic, se eu não me engano. E eu vou só aplicar com movimentos circulares no rosto, em todo o rosto. Ele vai fazer a função de dilatar os poros mesmo, tirar um pouco de sujeira também, ele dá uma limpezinha na pele, e dilatar os poros pra poder receber a máscara e facilitar a saída dele. Vou deixar um pouco aqui na região que mais tem me incomodado, que é o queixo. Foi! Com os poros dilatados agora a gente vai utilizar a parte número dois, que é a máscara daquelas pretinhas mesmo. Ai meu Deus! Tava vazando. E eu vou aplicando então, nas partes que eu quero retirar os cravinhos. Eu gosto, eu tenho outras máscaras pretas também, eu gosto das outras. A diferença dessas aqui, é porque realmente, como ela vem com o passo número um e o passo número três, que é pra abrir e depois pra fechar os poros, eu acho ela bem completinha, sabe? É a que eu mais gostei, pelo fato de que não é sozinha, ela tem essa... Lembrando que ela dá aquela brudinha básica dessas máscaras pra tirar. Então, você tem que cuidar aonde vai aplicar também, tá? Eu não gosto de aplicar muito perto dos olhos, porque eu sinto dor e nem nessa região aqui também. Se você tem muitos cravos e suporta a dor, vai embora. Eu vou colocar ela um pouquinho na minha testa também, mas só na região onde eu não tirei cravinho aberto, tá? Onde tá cravinho aberto. Eu não vou passar pra não... não machucar. Agora eu só vou dar pra ficar ela finalizadinha, bem pertinho, pra ver algum espacinho que ficou sem, que ficou muito fraquinho. E eu vou esperar ela secar bem e venho tirar junto com vocês. Já secou. Eu dei uma roda num vídeo e acabo soltando aqui, mas eu vou puxando então, devagarinho. Não pode puxar rápido, apesar de que dói um pouco, mas é tranquilo. Tinha um pedacinho que não tinha secado. Dá pra ver bastante cravinhos pequenininhos que saíram, que era realmente o que eu queria, então foi muito legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, vamos lá. Vocês conseguem ver ali um monte de pontinho pequenininho? Que era justamente o que eu precisava que saísse. Então, até no queixo deu super certo, ó. Vamos ver se eu consigo focar melhor isso. Espero de verdade que tenha parecido. Agora eu vou tirar o resto da máscara. Uou! Tinha uns pedacinhos que estavam molhados ainda e a mão ficou preta. Ó, eu espero muito que vocês consigam ver isso. Eu não tinha cravinhos grandes, então ele não vai sair aqueles cravões, né? Eu queria justamente pra tirar esses pequenininhos. Na testa eu quase não tinha, só coloquei mesmo pra garantir. Opa, ficou aqui um pretinho. E agora, como último passo, eu vou aplicar o número 3 no rosto inteiro. Passei no rosto, agora era pra diminuir os poros. E esse foi o resultado da minha pele. Eu vou tirar umas fotinhos de perto agora, pra gente ver o resultado final de como ficou. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Galera que não saiu todos, né? Mas já deu uma bela diminuída nos meus cravinhos. E eu já fiquei mega feliz. E valeu super a pena fazer de novo essa limpezinha de pele. Eu espero muito que tenham gostado. Fiquei muito satisfeita com a minha limpezinha de pele, com os meus cravinhos indo embora, pelo menos os maiorezinhos superficiais aqui. E eu espero também que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma sugestão, algum outro vídeo pra fazer, pode colocar aqui embaixo que eu vou dar uma olhadinha e respondo vocês também. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!